Música Eu considerei o evento e considero um evento como esse um momento ímpar na vida dos escritores daqui de breve e ademais, ontem eles tiveram a ideia, foi criada e fundada a academia brevemente letras e artes, quer dizer que os escritores brevemente não se preocuparam tão somente com eles, mas se preocuparam com a arte como um todo em todo esse processo, assim sendo a academia terá perpétuos na área da literatura na área da música, na área do teatro, na área das artes plásticas, na área dos artesãos em todas as áreas da cultura com seus respectivos gêneros Assim sendo, contempla toda uma comunidade artística presente Kissa Marajoara Música Nós iniciamos no ano de 2017 e com isso nós começamos a divulgar acima de tudo a importância da leitura para o cidadão O objetivo da nossa feira do livro é o despertar de talentos para as diversas artes da poesia, da pintura, da escultura, do cênico, enfim Ela vem progredindo, fizemos a primeira feira lá na Praça do Operário A segunda-feira na Praça Ancelos e hoje estamos aqui no espaço cedido pelo Núcleo de Excelência Marajoara Um espaço muito bom, gerado de esporte O mais importante de tudo, que o trabalho realizado por nós fez com que hoje nós já estivéssemos com a nossa Academia Abrevência de Letras e A E hoje nós encerramos a terceira edição da nossa Feira do Livro com grande sucesso Agradecendo as escolas, agradecendo aos alunos e à comunidade de um modo geral Esse pessoal que veio aqui veio prestigiar e ao mesmo tempo valorizar as pessoas que gostam da arte Portanto, a terceira feira presente no livro agradece e muito Legenda Adriana Zanotto